Oi amor, desculpa a demora, eu estou saindo de casa agora para te buscar, tá? Sou eu, Fernando. Não faz isso o que, amor? Vai, para de brincadeira, estou saindo de casa agora e me espera lá fora, tá? Hoje, dia 11, de junho de 2011, é claro, o que está acontecendo contigo, Tati? Nossa, amor, eu não tenho o mínimo ideia do que você está falando, estou indo por aí, tchau. Tati, 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 tati. Alô? Oi amor, você quer levar o meu bom dia de casa? Amor, estou te esperando, hoje a gente faz 3 anos de namoro, você não vai me buscar? Claro que eu vou, isso é o que eu tentei te falar agora, vou para o telefone quando eu te liguei. Amor, eu estava na aula e não entrou nenhuma ligação. Vou te falar a verdade, você está bem estranha, acabei de desligar contigo, Você, inclusive, me perguntou que dia, mês e ano nós estamos. Tê, não fui eu que falei contigo. Então, amor, você vem ou não vem buscar? Tá bom, eu estou saindo de casa agora, tá? Beijo. Beijo. Maninha, foi uma fatalidade. Tati, você não tem nenhuma responsabilidade no que aconteceu. Sabe, Roberto, de vez em quando eu fico pensando, se eu tivesse falado com ele por telefone, um segundo a mais ou a menos, ele nunca tinha sido atropelado por aquele carro. Talvez, mas você lembra que o Padre Jonas falou? Não existe interferência de alguém ou algo que apague o que foi escrito por Deus. Eu peço todos os dias a Deus, para que eu tenha uma chance de mudar essa história. Eu volto mais tarde, tá? Ó, Pedro, você sabe que o Matheus, ele fica ali, ó, só na mensaginha, enrolando, na hora do vamos ver. Do lado aqui é você, Matheus. Vamos lá fora. É. Mas amanhã a gente vai fazer churrasco. Matheus, vai me dar o Marcelo amanhã, vai ser a... Todo mundo, convidadíssimo. Convidadíssimo. E o lado do tênis, eles já se casaram. Ó, Matheus, me responde uma coisa aqui, tá? Eu quero saber da Claudinha, me fala da namorada. É, da câmera. Não, não, não. Quem vai fazer a pergunta sou eu. Ele pode, ele pode. Ele pode. Porra. Ah, não, vocês, quem aí vai casar, tá enrolando, eu tô enrolando. Nós estamos casados, Matheus. Não precisa de papel, nós estamos em 2011, modernidade, né, meu amor? A gente já tá casado. Porque eu te amo. Manda ver. Tati, eu sou louco por ti, eu te amo. Você faz isso, Matheus, entendeu? Não, que isso, gente. É o que você tem que fazer, tem que parar de enrolar as pessoas. Alô? Oi, amor. Desculpa a demora do centro de casa agora pra te buscar, tá? Quem tá falando? Sou eu, Fernando. Não faz isso comigo. Não faz isso o quê, amor? Vai, para de brincadeira. Tô saindo de casa agora e me espera lá fora, tá? Fê, é você. Fê, que dia é hoje? Hoje, dia 11. 11 de quê? De junho. De que ano? De 2011, é claro. O que tá acontecendo contigo? Amor. Que saudade. Amor. Eu não sei o que tá acontecendo. Amor, amor, escuta. Não preciso me buscar hoje. Eu não tenho a mínima ideia do que você tá falando. Tô indo por aí. Tchau. Amor! Esse número de telefone não existe. Parece que ela conseguiu mudar o passado com essa mensagem de texto. Não tenho que sair de casa. Já que o Fernando não saiu de casa naquele momento, já não será mais atropelado por aquele carro. O que aconteceria se você demorasse mais alguns segundos antes de sair de casa? Talvez, você não tenha a chance de encontrar e conhecer o grande amor da sua vida. Talvez, se isso tivesse acontecido com seus pais, você não teria nem nascido. Existem vezes que parece que podemos alterar algumas coisas e escrever uma nova história. E existem outras vezes que não importa o quanto você interfira, o destino construirá o seu próprio caminho. Vai ter o dinheiro! Amigo, eu não tenho nada. Vai ter o seu menor dinheiro! Eu não tenho! Vai ter o seu menor dinheiro! Amigo, vai ter o seu menor! A Tatiana conseguiu mudar parte da história. Porém, o final já estava pré-determinado. No caso do Fernando, se ele tivesse sobrevivido, em um futuro não muito distante, ele seria o novo presidente do Brasil, responsável pela Terceira Guerra Mundial, consecutivamente pela morte de milhões de pessoas. Parece verdade o que dizem, que Deus escreve certo por linhas tortas. Tchau! Tchau! Tchau!